Programa 2 na Balança. Oferecimento Lojas Xavier. Mania de vender barato. Programa 2 na Balança. Programa 2 na Balança. Então, nós vamos começar o nosso bate-papo com o entrevistado de hoje, convidado, é uma pessoa muito, muito querida, um médico já antigo de nossa cidade. Agora está mais descansando, não está cliricando mais, mas está sempre ali. E foi vereador, foi prefeito de Franca. É o doutor José Lancha Filho. Que alegria recebê-lo aqui, doutor Lancha. O prazer é todo meu voto. Em todo lugar que você está, pode contar que eu estou hoje. Coisa boa, coisa boa. E faz tempo, não é? Faz tempo, não é? Mais de 50 anos. Mais de 50. Aliás, o senhor tem quanto tempo como médico? 60 anos. 60 anos. Que beleza. Formou-se em Ribeirão Preto. Primeira turma de Ribeirão Preto. Da USP. Da USP de Ribeirão Preto. Primeira turma, não é? E o senhor foi também um dos fundadores do Hospital Regional, né? Que agora está o São Francisco, não é? É. A gente fez parte do grupo que iniciou o Hospital Regional. Nós éramos, acho que seis ou sete médicos. E o Jorge Cheade. Sei, sei, sei. Tem algum médico que formou com o senhor lá e que está aqui em Franca? Tem algum, não? Não. Não? Da minha turma, tem poucos sobreviventes, né? Ah. Porque você forma com, vamos pôr, 25 anos. Tá. 50? 60 ou 86? 50 dá 60. 60 dá 85. Chega de somar. Eu tenho 88. Eu estou com as quatro rodinhas. Não, mas está muito... Quatro rodinhas. É. O nosso é o seguinte, é igual o Fusca, no interesse o ano, interesse o estado de conservação. Pois é. Não é verdade? O estado de conservação, não é? Então. Bom, e como é que o senhor conheceu a dona Ingrid? Foi lá em Ribeirão? Foi. É. Ela estudava no colégio auxiliadora. Sim. E a gente tinha um grupo de rapazes que iam ver a saída da escola. Era igual o colégio de Lourdes aqui, o colégio, né? A gente ia ver as meninas saíram. A mesma história. Aí, a gente começou a ter uma empatia. Depois, no setembro, eu levava ela até um quarteirão antes da casa dela. Era uns seis quarteirões. Então, eu levava até um quarteirão. Distante da casa, né? Para poder chegar perto, porque era um perigo. Era assim mesmo, era assim mesmo, né? Muito bem. E aí, veio para Franca, logo que formou. Logo. Eu me formei. Está aí dois, três meses, mais ou menos. Sim. Eu vim para Franca. Não conhecia ninguém aqui, a não ser um cidadão chamado Braguinha. Esse Braguinha, ele aplicava injeção. Naquele tempo, as injeções, a pessoa tinha uma caixinha assim, metálica, punha agulha e tinha que ferver. E o Braguinha aplicava injeção, os médicos receitavam ele nas casas aplicando injeção. Sim, sim, tá bom. E aí, o Braguinha, ele estava negociando um diamante com o meu sogro. Sim. Lá em Ribeirão Preto. Aham. Ele falou assim, por que você não vai para Franca? Franca está sem médicos, está precisando de médico. Sim. Porque ele ficou na minha cabeça, né? Aham. Daí, uns dois meses, mais ou menos, eu vim para cá. Aí, o Braguinha começou a me apresentar para as pessoas. Hum. E aquela dificuldade de começo de vida, dava plantão no antigo Sandu, substituindo o doutor Jabra José. Aham. E ele gostava de caçar. Aham. O negócio dele era caçar. Ele falou assim, vem cá, quer fazer um negócio comigo? Você dá o plantão, me dá metade do dinheiro, a outra metade fica para você. Está começando a vida. Oh, rapaz. Topou, não é? Poxa. É coisa boa, coisa boa. E assim começou. Certo. E daí a pouco interessou-se pela política, né? O senhor se elegeu primeiro vereador, não foi? A política foi tudo por causa da medicina. Eu precisava de um emprego. E o Granduque José me arrumou um emprego para trocar um dispensário de tuberculose que ia abrir. Sim. Rapaz, eu não sabia nada, mas nada de tuberculose. Ele falou, não. E não tinha diploma também, por causa da primeira turma, porque o diploma era registrado no Rio de Janeiro. E demorava então para... É. Então eu não tinha jeito de tomar posse. Ele era muito amigo do secretário de saúde. Ele falou assim, não, eu falo com o Fauzi Carlos e nós seguramos a tua... Nomeação. Nomeação até você... Pegar o diploma. Pegar o diploma, né? Rapaz, eu fui para o Rio de Janeiro. Ainda bem que eu encontrei uma turma de estudantes que tinha uma república. E eles me deram guarida. Sei. Então eu ficava lá todo dia. Ia para o ministério para ver se saiu o diploma. E... Acabei perdendo a nomeação. O João Duque falou, não, desnomei de novo, pode ficar cegado. Aí fui fazer um curso de tuberculose em São Paulo. Uhum. Fiquei lá. Naquele tempo, era obrigado a ter... É. A briografia. Sim. Para ter carteira de trabalho. Então eu lia com um colega lá de São Paulo, uma média de 350 a 400 a briografias por dia. Então foi complicado, né? Até acertar a situação. Aí aprendi alguma coisa. Certo. E aí surgiu a oportunidade de convidar o senhor para ser candidato a vereador. Foi isso? Então, eu fui candidato a vereador. Você se lembra bem do Granduque ou não? Não. Mais ou menos. É, mais ou menos. O Granduque José. É o pai do Padinha. É. Bom. E é mais de nome, assim. O Granduque, ele saiu candidato a prefeito. Sim. E eu, para ajudá-lo, saí candidato a vereador. O Granduque era uma pessoa muito popular na estação. Certo. Certo? Certo. E ele foi candidato e eu fui candidato a vereador com ele. Ah. E eu fui o segundo vereador mais votado. Certo. Que bom. Morava em Franca há quatro, cinco anos. Uma conquista, né? Aí. Ah. É. Ele perdeu para a prefeita e ele perdeu a eleição, né? Ele não ganhou, infelizmente, ele não ganhou. Ganhou o Flávio Rocha. Flávio Rocha, Flávio Rocha, isso. E aí, tal. E aí, depois dessa de vereador, é que veio a oportunidade. O senhor foi o segundo mais votado, deve ter saído muito, muito bem. E aí veio o convite para ser candidato a prefeito, é isso? 68 foi o meu primeiro ano de mandato. Ah, 68 foi o primeiro ano. Eu me lembro muito, muito bem da disputa do senhor com o... Fábio Meirelles. O Fábio Meirelles. O senhor ganhou por 21 votos, foi isso? Na última urna. Na última urna. Eu me lembro disso. Eu estava com a rádio, né? Na época era a PRB5 e tal. E ali na apuração no Clube dos Bagres, não é? No Clube dos Bagres. E eu sei que o Fábio Meirelles foi ganhando, 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 até na última. A última tinha um número maior de votos, né? E aí era da estação, né? Era a urna da estação. Da Vila São Sebastião. Da Vila São Sebastião. É. Vou te contar uma história. Você chegou a conhecer o Marquito, ele mexeu com bateria. Sim, sim, sim. O Marquito chegou para mim e falou, ó, a Vila não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Era um abandono. É. Ele falou assim, doutor, o senhor tem coragem de fazer um comiço na Vila São Sebastião à noite? Eu vou pôr sete baterias de fenêmena, bateria desse tamanho. Para iluminar lá. E o senhor vai ter quarenta minutos para falar. Se o senhor não terminar em quarenta minutos... Acaba a luz, né? Acaba a luz. Aí, rapaz, a hora que acendeu a luz ali, o povo da Vila São Sebastião só ficou em casa cego e aleijado. O resto foi tudo, não para ver o comiço, não, para ver a luz. Mas, então, aí... Aí eu fiz uma promessa solene para ele. Sou candidato a prefeito e tal. Se por um acaso eu ganhar e espero ganhar, vocês podem contar que eu colocarei luz aqui para você. Eu fui o único prefeito, o candidato a prefeito. Teve coragem de fazer o que faz. Porque lá era o puxa-faca, Jesus está chamando. Mas está bom. E aí virou, nessa apuração, com essa urna da Vila São Sebastião, foi caindo, caindo, caindo. A diferença lembra-me direitinho. Então, deu o final, vinte e um votos. Aí pegaram o doutor Lancha, carregaram, foi lá para a estação. Nós vamos continuar o bate-papo agora mesmo. Vamos fazer só um intervalinho. O senhor toma café? O senhor toma café? Toma. Toma? Então, o senhor toma café com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Com açúcar? Então, é só com açúcar. O que tem é o... O adoçante pode servir o senhor. Mas esse aqui é o melhor café que tem, né? O café terreiro do meu amigo Carraro. Vou tomar sem açúcar. Eu vou tomar sem açúcar. Mas tem aqui o... Olha aqui, ó. O adoçante. Vamos fazer um intervalinho? E a gente já volta. Daqui a pouquinho, aí o doutor Lancha vai falar de grandes conquistas dele como prefeito. trazendo para a Franca o Corpo de Bombeiros, trazendo... Não, é ele que vai contar. Daqui a pouco, um instante, hein? Já voltamos. E a gente já volta. Bem, amigos, nós voltamos aqui pela nova canal 26 da NET com o programa 2 na Balança. Hoje recebendo esse querido amigo, querido médico, ex-prefeito, que é o doutor José Lancha Filho. E tudo isso também no oferecimento das lojas Xavier. Nesse mês de julho, julho, nós temos a quinzena dos estofados das lojas Xavier, a maior liquidação de estofados do Brasil. Tudo a preço de fábrica e em 12 vezes sem juros e sem entrada, viu? Só nas lojas Xavier você encontra toda essa linha de estofados, estantes, poltronas, racks, painéis, em 12 vezes sem juros. É, lojas Xavier. Muito bem. Doutor Lancha, uma das grandes conquistas do senhor para Franca na época como prefeito foi ter trazido o Corpo de Bombeiros. Franca não tinha, não é isso? Isso. Isso foi em 1900, sim. Lembra-se, não? No meu primeiro ano de mandato. 69, eu acho, né? 68, 69. Deve ser 68. 68, né? Franca não tinha, então, o Corpo de Bombeiros. Ou 69. Eu não me lembro, precisava ver lá. Lá tem uma sala em homenagem. Não, mas o senhor está tendo até uma cabeça muito boa de estar lembrando tanta coisa aí, não é? A Flávia estava comentando que o senhor foi o prefeito que trouxe mais coisas para Franca e o doutor Lancha Rolando também não tinha nada naquela época. Então, ele trouxe. Não tinha bombeiros, ele trouxe, mas trouxe. O que mais? Não tinha francal. Então, a grande obra do meu mandato, a gente teve a oportunidade de fazer muita coisa, mas a grande obra, sem dúvida nenhuma, que mudou o destino de Franca, foi a francal. A francal, é. A francal. E você se lembra que nós fizemos a primeira francal no prédio da prefeitura, que estava em construção. Eu me lembro, eu me lembro. Foi feito assim, aí, a gente teve algumas passagens muito satisfatórias e algumas passagens, assim, muito tristes, que a pessoa mal educada e tal, não entende. O que é? Fazer fiel em Franca, mas não é resultado nunca. E acabou virando, né? É igual a ser. Esse sucesso. É. Francal, bombeiros, lanchão, né? É, o estádio, a construção do estádio. E essa semana, né, prestaram homenagem lá, porque completou 50 anos, não é? Isso aí. A construção do lanchão, não é isso? Uhum. E aí, quer falar alguma coisa dessas? Então, naquele tempo, a francana era muito importante dentro da cidade, dentro da comunidade. Certo. Muito. Não tinha concorrência do basquete, que hoje tem. Então, é... E ela vinha de uma disputa para alcançar a primeira... Naquele tempo, só tinha duas divisões. A primeira e a segunda. E ela vinha de algumas conquistas. É, muito importante, sabe? Chegou ao vice-campeonato, por um jogo, por alguns pontos, ela não... É, foi lá com a Ponte Preta, né? Certo. E aí, depois... A gente subiu a ferroviária de Botucatu. É. Então, é... Aí precisava construir o estádio, tinha um prazo pequeno, né? Tinha um prazo pequeno. E o presidente que estava em exercício na federação era o italiano velho. É. Então, assim... Ele veio aqui pessoalmente. Sim. Assim... Prefeito, vamos examinar os campos. Aí comecei pela estação. Hum. Ele olhou e disse... Conquestro, não disputa. É. Putz. Aí fomos lá para o nosso estádio, lá na Francana. É. Prefeito, conquesto, não disputa. É. Aí fomos para o Palmeirinha. Conquestro, não disputa. É. Eu quero um estádio para... 15 mil. 15 mil pessoas. É. Em concreto. Hum. Não serve madeira, não serve ferro. Hum. Só concreto. Hum. Daí uns 90 dias, mais ou menos, e aí... Isso no meu primeiro nome de mandato. Você pensa? É. Que bomba. Hum. 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 O meu assessor, meu concluído, hoje não pode mais. Ele me telefonou. Era umas duas da madrugada. Ah. Falei assim, ó, nós temos que dar um jeito, porque... Falei, Ailton, começa o estádio, porque... Não vou citar nome, porque... Deixa para lá, né? Mas me deixaram uma bomba, uma bomba relógio, armada. A Francana tinha, o projeto do estádio tinha ganho do doutor Vinícius Sescosta. O terreno, lá onde é o estádio mesmo, tinha ganho aquele terreno para fazer... E a Francana era particular. Então, aí o meu antecessor fez a grata, a feliz, a propriação do terreno. Da área lá. Do terreno, é. E passou o estádio para ser municipal. É. Bom, e colocou lá uns 20 caminhões de areia, e aí o prefeito falou assim, te dou 90 dias para ter um estádio. Para ter um prazo, né? Isso. Tá certo. Mas o importante é que conseguiu, né? Foi realmente uma conquista, fez o estádio no prazo que era necessário. É, 83 dias. 83 dias, e ali já começou. E a Francana tem a sua casa. Não pertence à Francana, é bom que fique claro, o estádio é municipal. O estádio é do município, não é? Mas é a Francana, que é a equipe de representação nessa divisão profissional, então utiliza o estádio com preferência, não é? O... Doutor Lancha, o que é que o senhor gostaria de fazer que não deu tempo de fazer na prefeitura? Ficou alguma coisa para trás? Então, há pouco tempo atrás, uma questão de um ano, um ano e pouco, saiu no Fantástico, que Franca era a primeira cidade do Brasil a ter 100% de água e esgoto. É verdade, que beleza, né? O Valdez, o que eles me criticavam, porque eu abria as redes de água, a rede de esgoto, que tinha 145, 150 braçais, e a gente conseguiu. Ele conseguiu, inclusive lá na região da Vila Nova, por ali, não é? É, mas para cá também, no Jardim Francano, o pessoal não tinha água à tarde. Sei. Ah, era uma dificuldade na época, não é? Duas, três horas da tarde, cortava a água, porque não tinha água para distribuir. Ah. Aí a gente fez a captação do rio Canonce, e aumentamos a estação de tratamento, colocamos flúor na água, graças a Deus hoje não tem cárie mais em Franca. Uhum. E... Foi isso. Foi também uma... Foi um êxito muito grande, porque é uma coisa assim, pô, você fica gastando dinheiro com essas coisas aí, daí não dá voto. Eu não estou atrás de voto, pô, voto que eu precisava eu já tive. E é um mal, tem muitos prefeitos que não ligam para essa infraestrutura, por quê? Porque fica debaixo da terra e isso aí ninguém vê, então não dá voto. É por isso que eles abandonam muito, não é? Você, talvez não saiba, mas nós tínhamos um índice de mortalidade infantil enorme. Tem razão disso muito, não é? Então, eu como médico não podia tolerar isso daí. Como fazer obra para aparecer, para dar voto, eu tenho que cuidar do saneamento blásico. É. Sem dúvida. E... Eu fui premiado com esse... A questão de um ano e meio, dois anos, né Flávio? É. Na... É. No Fantástico. É. É, porque citou Franca, então o show começou lá atrás, não é? Primeiro lugar no Brasil. É. Sem dúvida. Aí ele falou, não é Flávio? Porque a Flávia está aí assistindo, não é? A gravação do programa. A Flávia que... O senhor acha que ela pode ser a sua substituta, não é? Hein? Seria a glória da minha vida, não é? É. Aí... Encerrava o texto. É. A minha passagem. É, maravilha. Bom, vamos falar de coisas alegres, né? A gente sabe que o doutor Lancha é palmeirense. O senhor se lembra de uma passagem que nós estávamos indo a Ribeirão Preto pra um... Eu me lembro de uma gravação e que nós estávamos em cinco num Fusca. Num Fusca. E estava transmitindo um jogo do Palmeiras à noite. e tal, tal, tal. E todo mundo assim, quieto, prestando atenção. Daí a pouco, gol do Palmeiras. Os cinco gritaram. Ninguém sabia. O cinco era palmeirense, né? Eu sei que entre cinco estávamos nós dois lá, né? O Fusca levantou. O Fusca levantou com um grito no cinco de uma vez lá. Tá bom. Doutor Lancha, é sempre muito bom bater esse papo com o senhor, que o senhor tem uma história maravilhosa de vida pra contar, não é? Agora, hoje, o senhor já deu uma aposentada, vamos dizer assim, na medicina, porque atende esporadicamente algum amigo que precisa, não é? É, mas tudo tem um momento de acabar, não é? Claro, é. Há um ponto na nossa vida, de trabalho, em que você fala, bom, não dá mais. Já fiz tudo que tinha que fazer. É, mas a missão ainda está aí, o senhor está vivo, hein? Eu vou te contar uma coisa. Eu, ao longo da minha vida, não pessoas. Porque tem pessoas que eu comecei a tratar com seis meses de idade, com três meses de idade, e fui até os cinquenta anos. Que beleza, né? Então, eu tenho mais ou menos uns trezentos mil atendimentos ao longo da minha vida. Não trezentas mil pessoas. Trezentos mil atendimentos, né? Atendimentos. Tá bom. Desses, seguramente, cem mil foram sem receber um centavo. Isso eu sei, sou testemunha, viu? Doutor Lancha é daqueles, e sempre foi, daqueles médicos, não é? Que estavam pouco importantes. Se a pessoa pudesse pagar, pagava. Mas se não pudesse, ele atendia do mesmo jeito. Isso, eu fui testemunha disso aí, né? Doutor Lancha, doutor Alonso, e mais alguns outros porcos, isso aí. Doutor Lancha, nós chegamos ao final, mas vamos ter oportunidade numa outra ocasião, continuar esse papo, né? Mas eu quero encerrar que também a gente conta isso aqui. Um presente pro senhor. Quem mandou foi o Rizate e o Daniel, filho dele, lá da Fórmula Choppe, não é? Aí, eu não sei se o senhor tá, mas dá pra, né? Saborear, assim, num momento de, hein? Bem-vindo. Aí. Então, aí, o presente da Fórmula Choppe, lá do Daniel Rizate, do Toninho Rizate. Isso aqui é pro senhor levar, tá bom? Muito bom. Tá bom. Muito obrigado. Além da entrevista, ainda ganhar um prêmio. Não, uma entrevista pra nós é um presente. Conversar com o senhor é muito bom. E eu agradeço a sua presença aqui, né? E desejar muita saúde, ainda tem muita missão pela frente. É, vós, ao longo da vida, não? Você vai adquirindo uma filosofia. E a minha filosofia, quem não serve? Pra servir? Pra servir. Não serve pra viver. Não justifica a passagem pela vida. Tá certo. Doutor Lancha, muito obrigado, meu querido. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado a lojas Xavier, o Rizate, Café Terreiro. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.